Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E mano, no vídeo de hoje aqui eu tô trazendo a parte 2 da atualização sombra. Pra quem não viu, eu já fiz um vídeo formativo sobre a parte 1. Eu vou tá colocando aí na tela se você ainda não assistiu, dá uma conferida lá. E rapaziada, eu vou falar um pouco da atualização aqui, depois eu falo minha opinião, beleza? E se você tiver alguma dúvida, mano, eu vou colocar aí o site da Z8 que lá explica bem direitinho sobre os bagulhos da atualização, tudo que chegou de novo. Se você tiver alguma dúvida, mano, eu vou tá deixando aí na descrição pra você tirar todas elas, beleza? Mano, vamos lá sem muita enrolação, já vou começar aí. Vocês podem ver que eu tô trazendo a gameplay aí no mapa novo, mano, que é o mapa futebol, ou, mano, mapa estádio. Que, mano, é um mapa que, vai, eu falo sinceramente, mano, eu gostei muito, velho, é um bagulho bem diferente, tá ligado? Eu tava jogando aí com o Spike, que é um dos caras do meu clã. Mano, foi muito massa, velho, a gente, mano, a gente zoou muito, velho, a gente ficou meio que... Mano, a gente se empolgou, tá ligado? É como se a gente estivesse jogando mesmo no estádio, tá ligado? Foi muito massa, velho. Gostei muito desse mapa. E, mano, as coisas que chegaram em relação à primeira parte da atualização não foram muitas. De armas que chegaram aí, eu vou tá colocando aí na tela agora, chegou a M4A1 Comando e a TRG-21 Headshot, que as duas, ambas vieram na mesma caixa no Mercado Negro. Vocês podem ver, cada caixa custa 1.300 de ZP. E, mano, se você conseguir tirar elas, você é permanente. E o bom é que é duas armas em uma caixa, mano. Vai aí, sobre o design dessa arma, é uma coisa básica, vamos dizer assim, mano. É um bagulho que é só as armas enroladas, tá ligado? Uma faixa velha lá. Mano, é um bagulho simplesão. Então, a SG, chegou também aí, mano, a SG552B Camo, que essa arma, mano, tava gerando muita polêmica. O povo tava querendo saber onde é que ela vinha. É, eu também não sei de certeza, provavelmente vai ser em eventos que ela vai vir aí. E, mano, chegou também aí a única arma de GP, a 800P Breachers. Eu acho que é assim que eu falo o nome dessa 12. Mano, é uma Hampton, tá ligado? E, cara, ela custa 59 mil de GP. Você compra ela permanente. E, mano, de item novo que chegou aí, chegou o SP Futebol e o CP Futebol, mano. Que eu também não encontrei na loja. Isso provavelmente vai ser de eventos. E, mano, são aquelas... Os negocinhos que você coloca atrás do nome, tá ligado? E sprays, são coisas básicas e adicionais. Mano, e como sempre aí, com as atualizações, sempre vem aqueles eventos, né, véi? Tem um evento aí de 10% de GP. É, que você recebe 10% de GP a mais, que vai dos dias 26 a 30 de maio. Tem a Roda da Fortuna, mano, que vai do dia 20 ao dia 30 de maio. E o evento de vídeo, pra aquela galera que tem habilidades aí com edição, mano. Tá valendo aí em jogo 300 mil de GP, véi. Muita coisa. Então, se você tem habilidade, mano, coloca aí em ação e tenta arriscar, mano. Nesse GP aí, 300 mil, né, mano? Muita coisa, véi. E tem também aí o evento Granada na trave, mano. Que é você ter que jogar 3 partidas no novo mapa, que era, no caso, o mapa estádio. E você recebe 2 itens, que são a Granada Bronze e a Desert Eagle Tiger. E, rapaziada, como vocês podem ver aí, véi, foi muita pouca coisa que veio nessa... Muita pouca coisa. Olha como o moleque é... Vem, mano, veio pouca coisa aí nessa atualização, algumas armas aí. Muita gente tava dizendo que foi uma atualização meio que mercenária por conta da Z8 Games, tá ligado? Mas, mano, eu... Véi, eu não rolei em arma, então eu nem ligo pra isso. Eu curti com relação ao mapa novo, que é o mapa estádio, mano. Eu gostei muito o bagulho de futebol lá. Véi, eu tava jogando com os caras do clã, dá pra você se divertir bastante, vos. Mano, a gente tava fazendo meio que como fosse tático mesmo, tá ligado? Jogando futebol, a gente tocava bola, pode ver, tava... Nessa gameplay aí tá só eu e o Spike, que é do clã. E, mano, a gente ficava tocando bola direto. Véi, foi um negócio muito, muito massa. Você pode ver que também... Quando o cara morre, tá ligado? Que ele nasce, o cara toca assim na mão do cara como se fosse no banco, tá ligado? Como se ele estivesse sendo substituído ou se ele estivesse entrando em campo, tá ligado? É, mano, eu gostei bastante desse mapa aí. Dá pra se divertir, principalmente quando o cara tá estressado, mano. Às vezes dá pra dar uma relaxada. E, mano, a galera sempre pergunta, né, velho? Cadê o mercado negro de GP, velho? Mano, eu vou na minha opinião. Eu nunca tinha falado sobre o mercado negro de GP em um dos meus vídeos. Cara, eu... Ó, eu não ligo, velho, pra isso. Eu sou um cara que no Crossfire eu tenho na minha casa, tenho na minha Desert Eagle, velho. Eu não ligo. Eu também não sou o cara que costumo colocar a GP. Muita gente pode pensar, ah, mano, você deve colocar a GP, por isso você não liga. Não, mano, eu não vivo colocando a GP. De vez em quando que eu coloco a GP. Sei lá, velho. Se tivesse o mercado negro de GP era um negócio adicional e eu ia tentar, claro. Mas, velho, eu tenho na minha AK, tenho na minha DAWM, tenho nas minhas armas, tá ligado? Pra eu conseguir jogar, velho. Tá bom, eu não ligo muito com isso, esse bagulho de arma, de ter arma top e tal. Eu não ligo muito não, tá ligado? Velho, como vocês podem ver aí, essa é a minha opinião sobre o mercado negro. Mano, só avisando, essa é a minha opinião. Não tô afirmando nada, não tô querendo pegar treta com ninguém, é só a minha opinião. E, rapaziada, eu quero avisar que esse vídeo aqui foi rapidão, vocês podem ver aí. Não veio muita coisa na atualização também. Mas, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa aquele joinha maroto, mano, é nóis aí. Curta minha página no Twitter, minha página no Twitter, ó, mano. Minha página no Facebook, tá aí na descrição, porque, mano, tudo quando eu não vou postar vídeo ou dar alguma coisa, alguma coisa adicional, mano, eu sempre solto spoilers dos vídeos lá. Então, velho, curta lá a minha página. Me segue no Twitter também, que ultimamente eu tô usando aquilo. Eu nunca usei muito, tá ligado? Mas ultimamente eu tô dando uma conversada lá com os inscritos. É isso aí, rapaziada. Falou, fui e até mais. É nóis, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho